Da caixa de marcha, né? É verdade. O maluco sumiu, que trocou a marcha muito bem a segunda, né? Foi. E eu vacilando a primeira, não consegui pegar a arrancada lá, aquele ponteirinho certo. Boa. Tem que aproveitar o máximo de um bala, cara. Eu ganhei peça de rua, pneus de rua. Correi novamente. Correi novamente. Eu ganhei 1.800. Mas ele tem aqueles carros... Ele tem muito carro de caixa. Mas que é isso? Eu botei manual e foi pra automática sozinho? Ele ainda ganhou em segundo. Mas que é isso? Eu ainda freiei. O cara não conseguiu me enganar. Sério? Eu ainda freiei, mano. Aqui tem uma direcional. Aí você... A gente... Eu coloco muito assim. Procuro uma temática, né? E vou me baseando pelaquela temática. No caso aqui, usei a... Errei a terceira marcha. Boa, eu tô pegando todas ali. Eu tenho um bom pra drag. Ah, consegui ganhar do maluco ali. Eu tenho um bom pra drag. É o Audi R8 lá. R8 ainda é bom. 3.500 de recompensa. Mil e pouco, caraca. Comprar aquele de... 200, 300. Mas aí você não vê o realismo desse. Aí vale melhor você pagar... É. É um pouco mais, né? Aqui o cara também, ó. É esses aí, né? De pagar mais, né? O maluco tá atrás de mim. Como que ele me passou? O cara vai... O cara vai me xingar aí. Fiquei ramerando ali com ele. Pera, deixa eu pegar outro carro. Quer continuar com eles aí? Vamos ver se dá tempo. Acho que dá tempo. As curvas assim, tu vai dar uma raspada na parede. Mas só que ele vai conseguir acelerar de volta. Ele vai recuperar assim. Aham. Tem um ali na minha esquerda que tá colado comigo. Não sei nem quem é. Aham. Caralho, eu quase alcancei esse ali, cara. Puta que pariu. Errei a segunda marcha. Mas eu passei esse ponho aí, do Porsche lá, mano. Aham. Passei o maluco do Porsche e largou na minha frente. Consegui passar ele. 1500. E aí vai mais um? Vamos lá. Se quiser ir. Tem que ver a hora que também tu vai dormir, né? Pra trabalhar. É 850 metros de pista aqui. Vamos lá. E aí vai... É. É. Eu bati no amarelinho. Mas tu ganha o dele ainda, hein? Ganha, né? Ganha. Ganha não. Perdi. Beleza. Eu cheguei em terceiro, como é que ele me passou aquele cara, hein? Deu um bug legal E aí, vai um polícia? Vai um polícia, vai um polícia